Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte meu povo, aqui embaixo na descrição vocês tem nossos patrocinadores a galera que possibilita a gente estar produzindo conteúdo diariamente aqui no canal 3 pontos então o que eu vou pedir pra vocês? Muito importante vocês se inscreverem nas redes sociais que estão aqui embaixo Instituto Arnubac, instituto que ensina jovens e profissionais de direito no geral nuances desse mercado principalmente voltado pro direito trabalhista o Arnubac é o advogado do canal, um cara extremamente qualificado que está nesse momento professorio, nesse momento acadêmico e está compartilhando um pouquinho da experiência que ele adquiriu nesses anos de advocacia, nesses anos no mercado de direito então se você está buscando oportunidade no mercado de direito quer se especializar, Instituto Arnubac Agora vem uma dica preciosíssima também Evolução Pisos, está querendo mudar o ambiente do seu negócio? Está querendo fazer uma reforma na sua casa? Eu estou me mudando, eu estou me mudando Adoraria ter Evolução Pisos pra deixar minha casa nos trinks nas redes sociais deles, vocês podem ver a qualidade do serviço no site, vocês podem ver a variedade do serviço, os caras são muito feras lá de Ponta Grossa mas atendem em Curitiba. E pra terminar, cara, esse processo de mudança eu posso falar pra vocês, é muito chato, é muito complicado e ter do seu lado alguém que realmente entenda é muito importante e o Wagner é esse profissional. O Wagner é um cara qualificadíssimo mais de 10 anos de experiência no mercado imobiliário de Curitiba então se você está buscando qualquer negócio dentro dessa área se mudar, fazer um inventário, qualquer situação, fala com o Wagner Beleza? Seguinte, meu povo, vamos agora falar sobre o vídeo vamos direto ao ponto porque a gente está aqui pra falar sobre Atlético, né? Cara, eu sei que derrotas frustram eu sei que resultados decididos nos últimos minutos negativamente contra o Atlético frustram eu acho que o jogo de sábado, o Atlético, até onde teve gás, jogou bem mas nos últimos minutos foram realmente frustrantes eu acho que o torcedor tem todo o direito do mundo de sentir o que ele quiser inclusive frustração, eu não sou sommelier de nenhum sentimento aqui mas o que eu vou falar pra vocês é vamos lembrar tudo o que esse Atlético fez vamos olhar pra esse Atlético que não começou agora que começou lá no jogo contra o Fortaleza vou botar um ponto inicial, jogo contra o Fortaleza ano passado primeiro jogo do turno, do retorno, no caso do Campeonato Brasileiro quando a gente busca uma virada ganhando Goiás, depois ganha de Bragantino, Botafogo, Vasco o time vai subindo na tabela um time que teve muito coração um time que teve muita hombridade de assumir onde estava de se recuperar de fazer uma campanha de nível de G4 no retorno do ano passado a galera não lembra mas por que eu valorizo o Carlos Eduardo? por que eu valorizo o Canezinho? por que eu valorizo o Kaiser? por que eu valorizo o Richard? por que eu valorizo o Cittadini? por que eu valorizo o Pedro Henrique? que foram esses caras que fizeram uma campanha de nível de G4 no ano passado G4 óbvio, o primeiro turno foi extremamente desorganizado e deixava claro que o Atlético era naquele momento um clube com crise interna um clube que sofria sabe? mas as coisas se arrumaram principalmente depois da chegada de Paulo Alto principalmente depois da saída de profissionais que não eram comprometidos com essa camisa e o que esse grupo é é extremamente comprometido com essa camisa a galera pode esquecer a memória de torcedor é curta mesmo mas o Pedro Henrique que nem foi encher o saco nos comentários da foto lá do Atlético no Instagram ele meteu a cabeça na bola ficou com o olho extremamente roxo pra fazer um desarme contra o Grêmio são jogadores que se matam todos os jogos se matam ano passado não deu pra se classificar pra Libertadores mas esse ano o Atlético tá vivo em 4 competições o Atlético, todo mundo que enfrentou no mata-mata o Atlético eliminou eliminou o Paraná no Campeonato Paranense eliminou o Havaí na Copa do Brasil foi a segunda melhor campanha da toda a fase da Sul-Americana ah, mas era fácil então vai lá, faz só o Grêmio do Thiago Nunes que a gente viu como esse Grêmio se ruiu conseguiu ser melhor que o Atlético faz um começo de G5 de G6 de Campeonato Brasileiro por que as dúvidas? um Atlético que já se mostrou firme na defesa um Atlético que já se mostrou extremamente constante no ataque primeiro jogo que o Atlético não faz gol em um adversário no Campeonato Brasileiro foi na 12ª rodada na 12ª rodada num jogo que saiu da Colômbia pra ir pro Ceará depois de ter jogado em Curitiba na semana num jogo que começou com a equipe em reserva então, óbvio eu não tô falando que o Atlético vai ganhar tudo eu nunca passei essa ilusão pra vocês o que eu passava era o seguinte competitividade sempre tá disputando compromisso com a camisa compromisso com os objetivos esses caras sempre tiveram sempre tiveram ah, os caras não querem ganhar eu acho muito desrespeitoso falar isso de profissionais que sempre estiveram lutando por vocês pela gente sabe você acha mesmo que em campo um Nicão não quer ganhar que um Terange não quer ganhar que um Vitinho não quer ganhar óbvio num momento de frustração todo mundo fala mas se a gente pegar mesmo o jogo contra o Ceará que não foi um grande jogo do Atlético mas um jogo que o Atlético mostrou variação tática o Nicolas de terceiro zagueiro o Azevedo de ala o Atlético competindo fora de casa o Atlético o Milheiro perdeu pro Ceará no Castelão com gol no último minuto mesmo contexto não é fácil jogar não é fácil o nosso time de reserva competiu o nosso time titular tava morto o calendário tá sendo maldito mas o que eu tô tentando passar pra vocês é até nos momentos complicados a gente rende alguma coisa a gente mostra alguma qualidade a gente mostra alguma força sabe e essa força ela precisa ser exaltada ela precisa ser destacada é um Atlético que já ganhou jogos dificílimos na temporada ganhar do Grêmio na Arena não é fácil ganhar do Atlético no Aniense não é fácil ganhar do Fortaleza não é fácil golear o Fluminense fora de casa não é fácil ganhar do América de Cali fora não é fácil sabe manter uma regularidade aproveitamento de 65 70% na temporada ah mas o Atlético não vai ser campeão brasileiro eu esperei que fosse cara que verdade pode ser mas o clube opta por outro caminho o clube opta por disputa de copas e é um time que cresce tanto em jogos grandes é um time que gosta de jogar esse jogo mais com uma bagagem emocional maior jogo bom de ser disputado esse grupo do Atlético gosta de jogar desde a temporada passada desde a temporada passada a gente viu um Atlético firme nessas disputas um Atlético que como a gente falou esse trabalho essa trajetória começou temporada passada onde um Atlético ganha de Flamengo onde um Atlético ganha de Bragantino onde um Atlético empata jogando muito contra São Paulo empata com o Inter que eram candidatos ao título faz um segundo turno extremamente competitivo e se sempre existir competitividade nas derrotas ou nas vitórias a gente vai estar sempre mais perto da vitória a questão é a gente sabe o que é um Atlético frágil a gente sabe o que é um Atlético inofensivo era um Atlético do primeiro turno do Brasileiro do ano passado era um Atlético que competia pouquíssimo era um Atlético que dava muito pouca resistência aos adversários não é o caso desse Atlético desse Atlético titular desse Atlético reserva vem de muito caras derrotas muito 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 caras derrotas sabe então é é natural como eu falei natural que vocês fiquem putos mas eu vejo um Atlético que tem suas referências bem definidas Nicão e Terence que tem jogadores evoluindo um absurdo Vitinho está no processo de evolução Babi está no processo de evolução Richard está no processo de evolução tem jogadores que dão uma sustentação muito legal Cittadini jogando muito nos últimos jogos Pedro Henrique jogando muito nos últimos jogos o Nicolas indo bem o Bento indo bem que são substitutos que mostra que o elenco tem força também sabe a partida que o Bento fez contra o Senhor é um absurdo o Nicolas óbvio falhou no lance final lá mas é um zagueiro barra lateral que vem atuando muito bem alterações táticas em vários jogos o Antônio mantendo um nível de diálogo com a torcida muito bem a gente não eu sei que eu sei que o desejo para voltar a ser campeão é muito intenso mas porra gente não vamos desistir desse Atlético porra gente é um Atlético que como eu estou falando há 10 minutos só nos dá argumento para acreditar mais 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 e mais o ano tem muita coisa ainda se a gente chegar por exemplo no final das duas copas tem quartas de copa do Brasil quartas de copa do Brasil oitavas de copa do Brasil quartas de copa do Brasil semifinal de copa do Brasil final de copa do Brasil oitavas de sul-americana quartas de sul-americana semifinal de sul-americana final de sul-americana A gente pode ter oito fases de mata-mata Tirando o Paranaense Que ainda tem semifinal e final Dez fases de mata-mata Vinte e seis Vinte e seis rodadas de campeonato brasileiro Olha isso, gente Olha isso Vinte e sete, né? Que o Atlético tem um jogo a menos Tem muito jogo O Atlético pode construir uma história belíssima O que não pode acontecer É a gente ficar xingando o jogador em rede social A gente desistir desse time O trabalho vem sendo bem feito O elenco é bom O elenco é comprometido Vocês podem duvidar de mim agora Mas vocês não duvidaram de mim contra o Bragantino Contra o Fluminense Contra a Fortaleza Esse Atlético pode dar uma resposta belíssima ainda Não duvidem desse furacão É um pedido que eu faço a vocês Se vocês confiam em mim que eu faço conteúdo aqui Diariamente Não duvidem desse furacão Esse furacão merece todo o crédito do mundo